Olá pessoal, a receita de hoje é essa deliciosa sobremesa de bombom de uva na travessa. Deu água na boca né? Então fique comigo até o final do vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Vamos começar fazendo o recheio. Vamos precisar de duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, uma colher de sopa de margarina e uvas. Vamos colocar na panela o leite condensado, o creme de leite, a margarina e vamos mexer até engrossar. Quando estiver nesse ponto, vamos desligar o fogo e deixar o recheio estriar. Em um refratário, vamos colocar as uvas. Em seguida, vamos colocar o recheio e vamos levar para a geladeira por duas horas. Enquanto isso, vamos preparar a ganache. Vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo e duas caixinhas de creme de leite. Vamos derreter o chocolate em banho-maria. Agora vamos acrescentar as duas caixinhas de creme de leite e vamos misturar bem. Passado o tempo de geladeira, vamos colocar a ganache e levar para a geladeira novamente por mais duas horas. Ficou uma delícia essa receita de hoje, né pessoal? Então deixa aí nos comentários o que você achou. E não esquece de deixar o seu like e se inscreve em nosso canal. E não esquece de deixar o seu like e se inscreve em nosso canal.